Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou estar ensinando para vocês. É uma gelatina simples, né? Geralmente tem muitas pessoas que sabem e tem outras pessoas que já não sabem. Pessoal, já peço você que deixe o seu like, o seu joinha, compartilha e deixe o seu comentário, tá bom? Eu vou estar utilizando essa vasilha aqui de vidro para estar fazendo e vou estar utilizando duas gelatinas, tá? No sabor uva, no sabor uva, eu estou utilizando essa marca aqui, ó. Mas vocês podem estar comprando a marca que vocês quiserem, tá bom? Eu vou estar utilizando o sabor uva, então vou estar utilizando duas dessa daqui, tá? Para isso, eu vou colocar, vou utilizar esse copo aqui, ó, de 250 ml. Vou estar colocando desse tanto aqui, ó, de água gelada, tá? Não, ele não vai todo, ó. Ele vai mais do que no meio, tá? Ó, tá vendo? Então, eu vou colocar uma gelada e vou colocar mais outra dessa aqui gelada. A mesma medida, ó, a mesma medida, tá? Não é muito cheio o copo de 250 ml. Fica faltando aí, é, dois dedos, ó. Dois dedos para completar 250 ml, tá bom? Então, eu coloquei dois copos de água gelada e, agora, eu vou estar colocando dois copos de água morna, a mesma medida, ó, a mesma medida, tá bom? Não muito cheio, faltando dois dedos para completar 250 ml, tá bom? Por que eu não completo os 250 ml completo? Para a gelatina não ficar tão mole, tá, pessoal? Não ficar mole, para ela ficar consistente. Agora, eu vou estar colocando a gelatina bem no meio, aqui assim, e aí você já vai mexendo. Coloca, pode colocar até acabar tudo do pacotinho. E aí você vai mexendo. Coloca sempre no meio e vai mexendo. Ó, coloquei tudo, né? O pacote tá vazio. E mexe. É, uma dica para vocês, mexa muito, tá? Bastante, para ela não ficar grudada, é, no fundo da, da vasilha, tá bom? Ó, mexe, mexe. Porque se você não mexer, vai ficar uma placa da gelatina dura, bem no fundo da, da vasilha, tá? Então, é por isso que é bom você mexer bastante. Mexe bastante. Ó, essa daqui já é o segundo pacote que eu tô colocando, ó. Bem no meio. Ó, bem no meio. E aí você mexe, mexe, pode mexer. Aqui é tudo ao vivo mesmo, assim, no tempo mesmo. Ó. Dá uma viradinha assim, ó. E mexe. Mexa bastante, que nem eu tô falando. Você pode mexer aí, mais ou menos, uns cinco minutinhos. Tá bom? Cinco minutos. Pode mexer aí. Eu mexo bastante. Agora, você vai pegar e vai colocar na geladeira. Eu, particularmente, eu não coloco no freezer, tá? Eu coloco embaixo mesmo. Por que eu não coloco no meu freezer? Porque minha geladeira não é frost free. Então, ela vai ficar... Se eu colocar na minha geladeira, que não é frost free, o gelo vai ficar em cima da gelatina. E aí, não vai prestar. Agora, se a sua for frost free, pode pôr. Porém, é melhor você pôr embaixo mesmo. Porque ela vai ter a consistência natural dela, tá bom? Eu vou pôr pra congelar ali, na geladeira. E depois eu já volto mostrando pra vocês como ficou a nossa gelatina. Não esqueçam de deixar o seu like. Deixe aí da onde você mora. Deixe aí nos comentários da onde você está falando. Aliás, da onde você está vindo, vendo esse vídeo. Tá bom? Então, daqui a pouco, eu volto já com ela pronta. Então, pessoal, ficou assim a nossa gelatina. Ó, ficou assim. Ficou duas horas e meia, tá? Pra ficar boa. Duas horas e meia na geladeira. Embaixo, tá? Não no freezer, tá bom, pessoal? Ó, deixa eu pegar um pedaço aqui pra vocês verem, tá? Olha como ela ficou consistente. Pera aí. Hum, nossa, que delícia. Olha. Ficou assim, ó. Ó. Bem consistente. Então, é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.